Música Fala aí galera, beleza? Aqui é o Fire, hoje eu vou trazer pra vocês aí mais um vídeo de Codghost, mano E hoje eu vou jogar o que? Com a Maverick aqui, essa deliciosa aqui, mano Eu acho que é a Maverick A2, se eu não estiver enganado, mano Eu não sei no vídeo, filha da puta, pegou a urina Vamos ver o que vai dar nessa merda, né mano Isso vai dar uma gameplay foda, porque eu não jogo muito de metralhadora Mas vamos tentar aí Olha que desarrombado, velho, puta que pariu, hein Toma, mano, essa Maverick é perona demais Filha da mãe, pegou a urina aí Você pode ver que eu tô tudo mutuado, vai acabar se fudendo todo mundo aqui Olha aí que caralho Toma, seu lixão Tome também, hein, seu bundão Toma, seu Zé Pererequinha Aqui não, moleque Aqui é uma Maverick, rapaz Só arrombado Ah, mano Ah, velho Que porra, mano De camper, velho É uma bosta isso, mano Ainda matou o meu cachorro Arrombado, mano É uma bosta isso, velho Nossa, pai, que eu me foda agora, velho Ah, atirei no cara lá, deu merda Nossa, que desgrama dos homens desse, mano Eu tenho raiva, mano De camper, filho da puta, desse jeito, mano Porra, vai se fuder, moleque Esse cara é lixo, mano Tudo campeirão Cadê os caras, velho? Cadê os caras, moleque? Cadê os caras, moleque? Falta mais um pra ficar top, mano Ah, velho Eu peguei os caras no respaw ali, velho Eu batei geral ali Até acabar a munição da minha Maverick, velho Nossa, puta que pariu Eu me fodi agora Olha que bosta, velho A internet tá lagando, mano Certo que tá lagando Começou a perder os frames do segundo, velho Olha aí, mano Matou aí o parceiro, mano Olha o parceiro, filha da puta Nem pra chegar atirando o cara, mano Ah, caralho, velho Eu morri de novo, mano Aqui é Maverick, mano Vocês estão ligados que é o que, moleque? Nem o de Pelotão dos Infernos Não morre não Carapita, arruma Ah, moleque Cifudeiro Ah, mano A gente marca, velho Que porra Caralho Deu bosta ali, velho Ah, filha da puta Vai lá, cachorro Mordeu Mordeu o rinho do cara, mano Ih, fodeu Ah, meu cachorro vai morrer Ele vai no meio do negócio ali Trouxa Vai, minha internet tá lagando agora, velho Tá uma bosta, velho Tá um show de bola Não laga, não O cara dava a morte já Então é isso aí, então, galera Eu espero que você tenha gostado aí Então já deixa aquele like aí, galera Então, delicioso aí Se inscreve no meu canal E aí, meu canal aí E até o próximo vídeo aí Falou E é nóis, mano 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 E é nóis, mano